Também na cidade, a Polícia Militar apreendeu um aparelho celular furtado em um carro de passeio. Um helicóptero da PM deu apoio a essa operação. O motorista do veículo fugiu e um homem que estava de carona foi preso. A cabo da Polícia Militar, Faine Souza gravou um vídeo. Enquanto estávamos patrulhando lá pelo bairro de Arginho da Primavera, patrulhamento apenas preventivo, nós nos deparamos com um veículo Gol azul e ao avistar a viatura, o veículo tentou ultrapassar por cima da calçada e o motorista demonstrou imperícia na direção e foi o motivo pelo qual nós anunciamos a abordagem. Chegamos a efetuar busca pessoal nos indivíduos, porém, de repente, um dos indivíduos empreendeu fuga, evadiu-se da guarnição, nós o perseguimos, chamamos apoio das guarnições, conforme já dito, compareceu até o apoio aéreo para tentar localizar o autor, mas infelizmente nós só conseguimos capturar um dos autores, que era o passageiro do veículo em questão, e com este autor que nós conseguimos capturar foi encontrado um cigarro de substância semelhante à maconha e em consulta ao e-mail do celular do indivíduo que nós conseguimos capturar, nós constatamos no sistema que o celular era produto de furto, um celular que foi furtado na cidade de Belo Horizonte e nós conseguimos recuperar o celular aqui em Valadares. Então, vamos lá, vamos lá.